Ô, Vânia, quem é aquele ali com a Poderosa? É o Miguel. Parece que ele e a Poderosa são bem colados. Esse cara já me abordou, tá? Só que ele tava de boné, de óculos, eu não consegui reconhecer. Mas agora eu tô vendo que é ele. Amor Sem Igual